A época 2015-2016 vai começar oficialmente para a equipa de sub-17 portista. Colocados na Série B do Campeonato Nacional, os Dragões estreiam-se em casa contra o Gondomar, uma equipa que subiu de divisão na temporada passada. João Lameira e Mamadolamba sentem que a equipa está preparada para dar uma resposta positiva já no primeiro desafio. Estou muito tranquilo, estou pronto para começar uma boa época. E o nosso objetivo deste ano é para ser campeão e vamos trabalhar muito este ano para chegarmos onde quisermos. A equipa está bem, ainda temos poucos jogadores, o pontel está reduzido, mas temos trabalhado muito bem para conseguir alcançar a vitória neste primeiro jogo. E ainda não conhecem o Gondomar, pelo menos ainda não jogaram contra eles, mas o que é que esperam deste jogo, o que é que já vos passaram? Nós passamos que somos uma equipa forte, nunca podemos subestimar o adversário, vamos entrar com tudo, temos que ganhar o jogo. Bino herda este ano um plantel maioritariamente vindo dos sub-16, que competiu pela equipa do Padro Enso no campeonato de sub-17. Esta época voltam a discutir a prova mais importante a nível nacional da categoria inferior a 18 anos, mas com diferentes responsabilidades. A diferença é grande, não é? Mas o ano passado foi bom também para nós evoluirmos, jogámos no campeonato mais velho e tudo, evoluímos muito, e este ano estamos cá para enfrentar com eles. Futebol Clube do Porto e Gondomar jogam a primeira jornada do campeonato este domingo, às 11 da manhã, no estádio Luís Filipe Menezes, no Olival.